Os 15 membros do Conselho de Segurança da ONU aprovaram por unanimidade uma resolução que autoriza o aumento do efetivo militar da organização no Sudão do Sul, país africano que enfrenta uma onda de violência. As Nações Unidas devem elevar de 7 mil para 12.500 o número de soldados na região. O número de policiais vai passar de 900 para 1.320. Intensos combates estão sendo travados no Sudão do Sul, desde que o presidente Salva Kir acusou seu ex-vice-presidente Riek Machart, instituído em julho, de tentativa de golpe de Estado. Ao menos 45 mil civis sul-sudaneses se refugiaram nas bases da ONU no país, entre eles 20 mil na capital Juba. Soldados de Machart tomaram duas capitais regionais estratégicas, a cidade de Boá e a de Bentil. Salva Kir afirmou que existe uma pressão para que o governo não use a força nas cidades que estão sob controle rebelde, mas que há confrontos na cidade de Malacal. O chefe de Estado disse também que, ao contrário do que afirmam os rebeldes, algumas áreas da cidade de Bentil permanecem sob controle do governo.